É sério isso? É sério? Cara, olha, é surreal. É surreal. Quinze anos com o cara, os amigos convivendo com a gente, pra no momento que a mulher decide não aceitar o que já tinha aceitado antes, o que já tinha perdoado antes, aí eu sou oportunista, biscoiteira, livramento, olha o que a nossa sociedade é como é. Olha aí. Tá explicado o que a nossa sociedade é como é? O que as mulheres são cobradas como são cobradas? E os homens são isentos da forma que são isentos em tudo? Esse trechinho aqui é toda a explicação sociológica do problema da nossa sociedade. Tá aqui. Lucas ganhou um grande prêmio desse BBB. Perder alguém que é capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Amar-lhes na vida que vem para o bem. É. Lucas perdeu mesmo. Perdeu uma puta mulher, uma puta esposa, uma mulher que amava ele pra caralho. Amava uma puta de uma companheira. Ele perdeu mesmo. Perdeu muito. E eu tenho total noção de que ele que saiu perdendo. Perdeu. Você tem razão, amigo dele. Ele perdeu. Perdeu uma baita de uma mulher. Perdeu o amor da vida dele. Perdeu alguém que amava ele incondicionalmente. Ele perdeu. Engraçado. Sabe o que eu acho engraçado, né? Pra não dizer trágico? É que eu nunca me pronunciei sobre nenhuma das matérias sobre familiares e amigos do Lucas que deram opinião, que falaram coisas, né? Nunca, 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 nunca. Li todas. Li todas. Fiquei mal pra um caralho. Olha. Fiquei mal. Li todas. Minha saúde mental pro saco. Li todas. E é muito ruim. Muito ruim mesmo você ver pessoas que você gosta. Que, né? Ninguém parece de gostar do dia pra noite, né? Pessoas que eu convivi metade da minha vida falando mal de mim pelo fato de eu não aceitar a calada uma coisa que já era recorrente, né? Que já tinha acontecido no meu relacionamento e que alguns deles sabiam, outros não sabiam. Mas é triste, né? E aí, vendo as matérias cobrando saúde mental ah, porque a saúde mental de fulano tá assim ah, porque a saúde mental dele, quando ele sair, vai tá assim mas é engraçado, né? Eu nunca, nunca me pronunciei nunca dei opinião Toda vez que me perguntaram sobre a família do Lucas sempre disse que não ia responder que não ia falar nada sobre eles que o meu objetivo não era criar rixa entre as famílias que eu desejo o melhor pra eles por mais que eles deem matérias, né? Façam matérias ou coisas sobre mim, né? E aí vê né? Porque o lugar de mulher é calada, né? Com a boca fechada chorando no fundo do quarto escuro esperando o marido voltar pra casa, né? Esse é o lugar da mulher em 2024, né? Século XXI Era esse o lugar que eu deveria ficar, né? Em silêncio Num quarto escuro chorando Deprimida Esperando ele voltar pra casa pra ele me justificar o injustificável, né? Era ali que vocês queriam me ver, né? Não há pena, vocês não vão me ver assim Posso até estar assim Num lugar muito escondidinho Por algumas horas do dia Mas não o dia todo Vocês não vão me ver assim Não vão